as redes para iniciantes referências bem é muito importante para podermos manter atualizados para podermos buscar os fundamentos né a parte teórica muitas vezes é muito importante ter essa base bem sólida para poder evoluir é muito fácil e é muito imediato do tratar de tecnologias de coisas aplicadas mas os fundamentos são muito importantes o que eu chamo de fundamentos aqui são a base e e aqui envolve também a evolução entender a evolução o que hoje temos então o que que se baseou por exemplo e na das questões que hoje temos de e aí o ti internet das coisas de virtualização e de smartphones então isso tudo não nasceu imediatamente né sobre tudo uma evolução de tecnologias que foram ao longo do tempo sendo pensadas sendo divulgadas em artigos em congressos muitas vezes em livros então entender essa questão histórica essa é a dica que eu passo para quem está começando assim entender a história e se não tem história a gente não tem futuro nessa gente não tem história do que passou vamos repetir os problemas né é basicamente isso mas bom então assim as melhores as melhores referências na área são livros na área são livros certo por que livros porque os livros estão de forma organizada a organização do livro normalmente os livros bons obviamente né tem uma organização mais fácil de compreender os conceitos né então assim eu vou ver um vídeo de dois minutos sobre virtualização o que que tu vai aprender olha digo para vocês agora aqui nada ok agora ver esse vídeo dois minutos se tu tiver uma boa base talvez tu aprenda alguma coisa certo então essa é a lógica tem que se ter então dicas assim de livros os livros os livros que são relacionados as certificações que possuem um viés prático e aplicado eles são os mais interessantes por mais que não se explore muito a questão dos fundamentos mas para que para quem está iniciando na área de redes tu não veres as aplicações da teoria não é algo atrativo eu não quero dizer aqui que a sua parte prática aplicada tem que ser procurada não é isso mas esses livros eles são um bom começo por quê porque mostram algo da do conceito não exploram isso tão aprofundadamente mas tem o viés prático e aplicado então livros aqui que são do ccna por exemplo são livros voltados por exemplo para certificações da Microsoft que tratam da parte de rede da LPI certo são bons livros para entender teoria e prática óbvio que uma formação um curso superior na área de redes e computadores é um grande facilitador por quê? porque tu vai ter uma imersão tu vai passar 3 anos estudando diversas abordagens diversos tópicos relacionados à área de redes mas eu posso ficar em casa todo o tempo vendo o Youtube acontece que tem um grande diferencial que um curso ele vai estar organizado de uma forma lógica e não estou dizendo que isso acontece em todos os cursos mas muito provavelmente tu vai ter a experiência de um professor que vivenciou essa área que talvez te dê uma dica na aula que em 5 minutos ele te explique que ele levou 15 anos para aprender e isso vai tornar possível alcançar objetivos maiores tendo essa visão mais aberta certo? então assim ó procurem a formação ela é importante certo? claro que não é qualquer curso né? não é porque eu fiz um curso na área superior de redes que é bom não buscar cursos que são bons que tem um histórico de alunos egressos com boa formação né? procurar os conceitos do Enad procurar trabalhos que os alunos fizeram e publicaram certo? são caminhos interessantes aí porque é o seguinte o saber olha só o que está se fazendo é muito mais importante do que só fazer porque se tu fizer apenas o que que é por exemplo ah eu vou aqui vou configurar um roteador cara aperta esse botão aqui que funciona se tu não entender para que serve aquele botão quando der um problema tu não vai saber resolver e na área de redes tu vai passar resolvendo problemas muito mais tempo do que instalando que construindo certo? então entender os porquês dos procedimentos torna possível avançar nas soluções então se tu focar só somente em colocar para funcionar sem entender o que está acontecendo vai virar tentativa e erro e provavelmente tu não vai evoluir ok? tudo bem então se eu buscar referências né ah mas só livro não na verdade não tu pode buscar referências de profissionais com experiência sejam em livros blogs ou vídeos de youtube sem problema a questão é o que são profissionais com experiência que sabem o que estão falando como é que você descobre isso aqui isso é difícil um profissional que publicou um livro pelo menos esse cara aqui já teve um filtro o filtro da editora o filtro de um revisor técnico do livro então esse cara aqui tem mais chances de falar a verdade do que um cara que escreveu num blog pode ser qualquer pessoa ou um vídeo youtube qualquer um então assim lembre disso se você olhar uma solução que tem no google você vai procurando olhar no youtube lembre disso aqui qualquer um pode publicar qualquer coisa na internet então cuidado certo com essas soluções mágicas aí que qualquer um fala a minha sugestão né é buscar as referências e fazerem seus próprios experimentos e testes isso é possível tranquilo de fazer certo de replicar os problemas a maior parte das vezes né de fazer experimentações é assim que se aprende né é assim a melhor forma de aprender então a opção do livro é que estão organizados né de forma lógica para o entendimento e detalhe né os livros hoje estão disponibilizados em pdf em formato de ebook então bem comum ter livros pequenos curtos né de assuntos específicos claro que tem livros que falam de tudo um pouco né livros tais como né livros de autores como do Kurozi do Tannenbaum que são os principais aí do Stalins do Stevens tem vários livros que são genéricos da área de redes né são os livros fundamentos né principalmente o Kurozi Kurozi Ross são talvez os autores aí mais citados mais usados nas universidades fora do país inclusive bom em relação em relação ao youtube eu tenho um canal que eu garanto a qualidade que é o meu brincadeiras à parte são mais de 25 anos atuando na área de redes atuando como atuando como docente mas atuando na prática certo eu não sou apenas professor eu sou professor eu trabalho na área técnica certo faço isso mais de 25 anos então se eu estou falando alguma coisa aqui pelo menos leve em consideração que é alguém que vivenciou bastante essa área certo então é isso que você tem que buscar buscar o histórico buscar o currículo buscar quem é essa pessoa que está falando isso certo é alguém que eu realmente posso confiar bom eu confio em mim né pelo menos eu acho então essas são as referências aí que vocês podem né como iniciantes colocar isso em mente né e ter esse isso mais claro quando estiverem procurando algo relacionado à área de redes certo CANTOS A CIDADE NO BRASIL